Música Já que o Brasil recebe de novo, a gente vai usar a tinta no cabelo assim mesmo Música Carro de vidro Música Marabéns Música Olá pessoal, tudo bem? Bem com vocês, vou começar um vlogzinho pra vocês E hoje chegou o aniversário do Matheus, gente Vou mostrar pra vocês toda a decoração Eu fiz toda a decoração junto com a ajuda do marido, né? Porque ele também foi enchendo as bexiga Recortou os negocinhos que vocês vão ver E a gente fez um tema de emoji Ia ser o tema do Brasil, né? Mas aí o Brasil resolveu nos decepcionar E aí eu fiz do emoji Mas eu achei que ficou muito acima do que eu esperava, gente Ficou muito bacana Vou mostrar pra dar ideias aí pra vocês também Tem um vídeo aqui dos preparativos Que eu falei mais com vocês Então já vai lá conferir E antes de eu mostrar, deixa o gostei aqui Se inscreve e ativa o sininho E agora eu vou mostrar tudinho pra vocês Gente, ó Assim ficou o painel de bexiga Ó, eu fiz preto e amarelo, né? Aí ali tá o número dele Que é 12 aninhos que ele tá fazendo Alguns emojis Foi super bacana as coisas Então eu achei, sabe, gente? Muito bacana mesmo o tema também Ó que gracinha que ficou E aqui na mesa A decoração de emoji também, ó A gente... Aqui é onde vai vir os docinhos Os docinhos e o bolo está chegando Então depois que vai eu vou colocar Mas aqui, ó Tá assim A gente imprimiu numa folha Os emojis, recortamos E aí eu coloquei aqui, ó Com palito de churrasco Colei aqui com uma fita Aí aqui tem balinha de coco A gente esqueceu do papelzinho Então eu enrolei em guardanapinho mesmo Ó, que gracinha Aí tem o vidrinho aqui também Tá descolando Ó, que gracinha Aí aqui tem batata Pururuca Mais bala de coco ali atrás, ó No copinho Ali tem pipoca doce E todos com emoji, gente Ó que bonitinho Tudo tem emoji Aí ali eu usei aquela almofadinha minha Que eu tinha pra colocar aqui Que era o meu emoji maior que tinha, né Aí eu coloquei aqui Aqui é um caixote que eu tenho Já faz bastante tempo E eu peguei e envelopei Com uma fita que eu tinha, sabe? Aquelas de colocar Saia de bolo que fala Coloquei em volta, ó Pra pôr o bolo aqui Vai ficar bem legal Aí aqui tá a velinha dele Ó, aqui mais coisinha Cada potinho eu coloquei um palito Com um emoji E aí os que sobrou Eu espalhei na mesa Aí aqui, ó Tem Aqui tem balinhas também Ó Os pirulitos O Alan comprou um pacote De pirulito Aí eu tinha Essa caixinha Que eu mostrei pra vocês Em vídeo de comprinhas Coloquei um emojizinho aqui E coloquei eles fincadinhos Nenhuma argila Que eu tinha E aí ficou assim Aí aqui aquela plaquinha Também vocês já viram aqui Coloquei o número 12 Um emojizinho aqui Balinha de coco Nenhum copinho também Aqui tem traque, ó Comprei quatro caixinhas de traque Gente Aí, ó Tem duas azul Uma amarela Uma roxa Coloquei aqui Depois eles vão brincar Aqui tem pé de moça Ó Mesmo esquema da caixinha Com uma plaquinha, ó E a gente imprimiu Vários plaquinhas Então tem vários emojis Diferentes Aqui são guardanapinhos De papel O emoji, né Que é a almofadinha Aqui também, gente, ó Outro Esse copinho Vocês estão vendo Que tá envelopado? Porque é aqueles popcorn, sabe Aqueles potinhos de pipoca Só que achei que não ia combinar Aí a gente passou A folha sulfite em volta Aí eu coloquei também, ó Mais emoji aqui Aqui mais balinha de coco Um emojizinho ali Aí os copinhos amarelo Aí os pratinhos amarelo E eu tinha esse coisinho azul, né Que combinou com a lágrima desse aqui, ó Aí aqui tem pipoca Mais emoji Aí aqui é um tecido que a gente tinha Eu reutilizei ele Ele é elanquinha Uma elanquinha verde limão E esse aqui, ó É a saia da mesa, gente Vocês não vão acreditar Eu paguei um real Nessa saia dessa mesa aqui Ficou linda Achei que ter todo o detalhe Depois eu vou deixar a visão geral Pra vocês também Mas olha como que ficou bonitinho Eu amei Fica a ideia pra vocês fazerem aí Pra o filho Sobrinho de vocês Nesse tema Porque eu achei super bacana E foi tudo improvisado, ó Essa caixinha eu já tinha Bastante coisa eu já tinha também E ó Ficou assim, gente Ficou assim, gente E olha quem tá viciada em ficar aqui embaixo, ela, tá achando que é a nova casinha, eu acho que ela tá achando gente que é a casinha dela, tipo, a nova casinha dela, a nova toca dela, sei lá o que que ela tá pensando na cabeça. Vamos pintar? Vamos, bora. Hã? Bora. Espera aí. Eu não quero passar. A sua mãe vai chegar, Matheus? Ela vai falar, nossa, você pintou o cabelo. Que que a malanha valia essa vez com você? Vira mais um pouco. Ixi, vai tá verde. Felipe Neto, Fih. Ai, tá bom. Não, vamos pintar, ele é aniversariante. Ô, louco. Vai, Vitor, não quer pintar, certeza? Vamos pintar, só um pouquinho. Hã? Você não quer? Olha que da hora que fica. É da hora. Só o dobradinho, viu? Ele não tira. Não, isso aqui sai com a água. Sai com a água depois. Sai com a água. Vai. Sai com a água depois. Ô, que da hora, mano. Viu. Ai, ele vai dar um pouco. Ah, vai ser junto a água depois. Você viu, tchau. Viu. Ah, o meu aniversário é a água. Viu. Bom dia. Ah... Tchau! Vamos jogar. Ah, vai ser o primo. Ah, vai ser o primo ou o rio. Ah, vai ser o primo. O que que é, Matheus? Uma caixa de som conecta Bluetooth. Vixe, agora aguenta ele. Meu Deus! Não acredito! O vídeo se acertou. O dispositivo Bluetooth está pronto para o telhado. O que é, Matheus? Gente, minha mãe chegou. O bolo também já chegou. Vou mostrar para vocês. Fiquei surpresa porque nem sabia qual ia ser o emoji que ia vir no bolo. Acho que estou até com medo de derreter aqui. Ó, meu padrasto está ali. Esperando o cachorro queijo. Está todo mundo com fome aqui. Menos as crianças, né? Que já está beliscando já faz tempo. Mamãe está aqui fazendo cachorro-quente. Fala um oi, mãe. Uh, gente! Venham, venham! Vem festejar! Venham para a festa! Vamos comer cachorro-quente, gente! Ó, o molhinho já está ali prontinho. Delícia! Aí minha mãe está fazendo mais. Aqui está o pão. Tem para todo mundo. Estou fazendo mais. Venham! Tem para todos, mãe! Sejam convidadas! O bolo. Que lindo, gente, que ficou! Deu tempo de mudar. Eu achei que não tinha dado tempo porque ia ser do Brasil, né? Mas a Carol conseguiu, pô, de emoji. Olha que lindo. Olha os docinhos. Ó, aqui tem cachorro-quente, hein? Não, mas vocês nem estão comendo. Tem pipoca, tem coisa. Já dá para vocês servir. Você tem café? Nossa, tem sua mãe que quer café. Tem? Tem? Você quer o rosto? Está apaixonado por café. Não, quer café. Deixa eu tomar um pouquinho de café. Pode? Pode? Já? Você não está aqui para mim? Não. Parabéns para você nesta data. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Vai, vai, Roberto! Ninguém sabe o que você... Ah, ninguém sabe o que você ganhou. Oi, o que você está fazendo aqui embaixo? O que você está fazendo aqui embaixo? Agora a gente vai brincar com o jogo que o Matheus ganhou mó da hora, que chama jogo de mímica. Só que o Alain já explicou duas vezes e eu não estou conseguindo entender nada. Estão todos aqui apostas. Ai, que dobra. Vamos lá ganhar. Vai ser os meninos contra as meninas. Ah, é verdade. Os meninos... Você está ficando bem. Você está com esse cabelo amarelo ali? Vou tirar isso daí tudo, hein? Aí eu vou colocar esse negocinho aqui, que é a ampulheta. Aí vocês vão ter o tempo. Tá? Dourado. Papai Noel? Acertou? Meu Deus. Jesus amado. Vai crescer. Já. Nossa. Estou tirando a roupa? Isso. Nossa. Já. Falou do boy? Não. Não pode falar não. Ah. Vai. É. Estimitismo. Rasgando a roupa? Acabou, acabou. Acabou! Acabou, acabou. Eu tinha que ter vestido, e depois eu vou tomar. H&M! Músculação. Músculação. Não sou do time dele. Alteirofinismo. Não, não. Nossa. Ganhando músculo. Não pode falar, Alan. Alan, não pode falar. Malhação, eu ia falar ainda. Eu pensei, malhação. A gente pode falar? Não, né? Não, não. Mano. Mano. Nossa. Caco de vidro? Copo quebrado? Não. Não. Prego? Machucado. Machucado. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu não quero falar. O que que é? Pela aí. Caco de vidro. Pisei. Ai, droga! Eu falei palaco! Jogador? O que é isso? Aí a titia fez uma trancinha, deixa eu ver filhinha, figela uma tanchinha, nem você? Olha aqui gente, figela filhinha, deixa eu ver no outro lado, ó, quem que foi que fez a tanchinha? Eu. Quem que foi que fez a tanchinha? Vai Vitor, vai Vitor, vamos lá. Um, dois, três. Cadê o Matheus? Vai Matheus, vem. Eu vou resolver o que vocês vão comer, vou fazer mais comida pra vocês. Foi legal. Foi legal? Agora vocês podem limpar a cozinha toda que tá uma bagunça. Só consegui finalizar o vídeo agora, gente, ainda com o Alô, vocês viram o que o Alô fez, né? Tava aqui, gente, eu tenho pavor do barulho da bexiga. Eu brinco com traque, na verdade, fogos, tudo que esses barulhos eu não gosto. Eu brinco com traque, mas também fico passando mal, gente, não gosto não. Mas, é, já estouraram tudo, né? Vamos já tirar todas as bexigas daqui que tava precisando. Olha o estado da cozinha, gente! E eu não vou arrumar isso agora não, tô indo lá pra casa da minha mãe, vou fugir dessa bagunça e depois eu arrumo, porque a coisa tá feia e eu tô sem nenhuma vontade de fazer coisa, gente. A gente foi dormir 4 horas da manhã jogando o joguinho que o Matheus ganhou, gente, de mímica. Depois a gente ainda quer brincar mais. Tô aqui, ó, levando as vasilhas da Mamis, que tem que devolver, né, gente? Tem que pegar essa poeva, panela e devolver. Não pode engorpar, não. Então já tô separando as coisas aqui, vamos lá. E vou finalizar o vídeo por aqui pra vocês. Vai deixando um gostei, se inscreva, ativa o sininho pra acompanhar mais vídeos. E até o nosso próximo vlog. Tchau, tchau! Tchau, tchau!